Toda a base do ponto de ônibus é produzida com madeira plástica, um material sintético feito a partir de garrafas PET, restos de peças de informática e cascas de arroz. Três lâmpadas de LED iluminam o local e a energia consumida pelo equipamento é gerada através de um painel solar. Esse material aqui, por ser a origem dele plástico, ele não apodrece, ele não absorve água, não pega cupim, tá imune a qualquer praga. É ideal para áreas de imobiliário urbano, para área externa. Uma das peculiaridades do novo abrigo é que o material utilizado realmente é muito semelhante à madeira tradicional, inclusive a textura. Além disso, a cada ponto de ônibus ecológico produzido se evita a derrubada de pelo menos seis árvores e ainda se utiliza pelo menos 300 quilos de material reciclável que iria para o lixo. O ponto de ônibus ecológico foi instalado no bairro São João, em Itajaí. Inicialmente, ele ficará à disposição da comunidade em caráter de teste. Se for aprovado, outros iguais a este podem ser instalados por toda a cidade. O custo é cerca de 20% maior do que os abrigos convencionais. Mas, segundo o secretário de obras do município, esta diferença é recuperada devido à baixa manutenção necessária no ponto ecológico. Ele vai ficar em teste aproximadamente de 30 a 60 dias. É bom dizer que a prefeitura já fez a aquisição, através do sistema de registro de preço, de 30 abrigos desses. Se der certo o resultado de teste, nós vamos implantar 14 na Reinaldo Chimitause e na Contorno Sul. E depender dos usuários do transporte coletivo de Itajaí, o novo ponto ecológico já está aprovado. Eu acho muito bom isso aí. E eu acho que deve durar mais que esses aqui, que esses aqui enferrujam, né? Quebra tudo, estraga, né? Ah, eu acho que é muito válido. Que não se destrói tão fácil, né? E, sei lá, eu acho ele muito bonito e cômodo também, né? Para sentar ali, ter o banquinho para sentar e tudo. Acho muito bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.